Música Cuidado com o mosquito Mosquito da DEM Você só precisa deixar a pulmão na água parada Nos pneus, nas ratinhas, tampinhas, pet E vamos dominar o mundo! Música Ele pode te picar, mosquito da Deng Pode te matar, cuidado com o mosquito Música Olá! Ô bola, posso te fazer uma pergunta? Pode! Por que que você bateu no filho da Dona Marinha, hein? Ah, foi porque ele me chamou de gordo Ora, bolinha! E você acha que batendo nele, você vai emagrecer? Ora, Juca, deixa isso pra lá Vamos brincar de pique-bandeirinha? Pique-bandeirinha? Ô bola, onde já serviu duas pessoas de brincar de pique-bandeirinha, bola? Mata o mosquito, mata o mosquito Pneu, água parada Se liga nesse alerta Seu pamonho! Tá enxergando o pamonho, seu burguinho? O que é que parece que? Um, dois, pamonho! Para, meninos! Para! Fumate o mosquito! 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 Não sei porque tanto estardalhaço. Se não tem nada dentro desse pote, o pote tá vazio! Lica! O que que você fez, rapaz? Eu não fiz nada, rapaz! O pote tá vazio, rapaz! Ô, Lica! Dentro desse pote, eu tava criando um montão de mosquito da dengue, Lica! Mosquito da dengue? Que agora transmite chikungunya, zika e febre amarela? É! Agora ele vai sair por aí e vai picar todo mundo! Aaaaah! Socorro! O mosquito me mordeu! Aaaaah! 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 Aaaaah!